Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Esquenta. Meu nome é Gesiel Santana. O que é o Esquenta? O Esquenta são aulas preparatórias para um super, mega, hiper evento que vai acontecer aí no dia 12, 14 e 16 de setembro, denominado a Semana da Bíblia em Libras. É isso aí. Então o Esquenta são aulas para preparar, para aquecer, para a gente se organizar aí, e aquecer os nossos corações para esse mega evento que vai acontecer. Se você já assistiu nossa primeira aula, segunda aula, terceira aula, coloque aqui embaixo, aqui nos comentários, já assisti. Se você está assistindo só essa agora, chegando na quarta, fala, vou assistir as outras também. Já coloca aí. Muito bem, pessoal. Seja muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo mesmo a esse Esquenta. Para nós é uma alegria imensa você estar aqui conosco. Por quê? Porque você separou um tempo, você se dedicou para estar aqui, você marcou na sua agenda, você está aí com papel, caneta, um copinho de água, uma xícara de café, preparado, atento para assistir o nosso Esquenta. Então, seja muito bem-vindo mesmo. Aê! Muito bem, pessoal. Hoje a nossa aula está maravilhosa. É isso aí. Maravilhosa. A gente já trabalhou aí na aula 1, 2, 3, como os princípios do Ministério com Surdos, chamado, equipe, como a gente recepciona um surdo, enfim, foi muito legal. E hoje a gente vai trabalhar algumas frases das mais impactantes que normalmente a gente utiliza dentro da igreja em Libras. Então, é para a aula que foi preparada para você. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não deixa, pessoal, de compartilhar essa aula, de deixar o like, porque você deixando o like, dando joinha, compartilhando essa aula, o próprio YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante, porque tem pessoas curtindo, tem pessoas compartilhando, e aí ele distribui na plataforma para mais pessoas interessadas. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, como que vai funcionar a nossa aula? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, isso mesmo, um... Desculpa. Um vídeo em Libras. Em Libras, Giseel? Mas eu não sei nada. Giseel, mas eu sei pouco. Giseel, mas tem mais ou menos. Giseel, mas eu sei tudo. Não tem problema. O importante é você se ligar, assistir este vídeo aí. Giseel, mas eu não souber nada. Não tem problema. O importante é você ver. Giseel, mas eu sei mais ou menos. Não tem problema. O importante é só ver. Giseel, mas eu já sei tudo. Tudo bem, beleza. Mas o importante é você ver. Por quê? Porque essa vai ser a primeira parte do processo para a gente estar instruindo, mostrando os caminhos necessários aí para você melhorar a sua sinalização, entender os sinais em Libras e já sair dessa aula colocando em prática. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Eu vou passar um vídeo. Então o momento agora é só para você prestar atenção. Então desligue todas as distrações, foque aqui no vídeo que eu vou passar para vocês, porque temos certeza que esse vídeo vai ajudar você a melhorar, se não, a aprender e já colocar em prática Libras para você usar na sua igreja. Mas antes, 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 segurei. Antes de eu passar o vídeo, eu quero saber de você. Eu queria que você colocasse nos comentários aqui. Esse esquenta tem feito sentido para você? A aula do chamado, a aula de montar a equipe do ministério, a aula dos sinais básicos principais que a gente utiliza para recepcionar um surdo. Tem feito sentido para você? Coloque aqui se tem te ajudado, se aprendeu alguma coisa ou não. Coloca aí para nós. Beleza? Pode ser? Pode ser? Beleza. Então vamos lá. Vou passar aí o vídeo no 3, no 2, no 1, no 1, vou passar o vídeo, dá uma olhada, fica tranquilo, respira e a gente vai conversando. Vamos lá? 3, 2, 1, o vídeo vai rolar para vocês agora. Tchau. Muito bem, muito bem. Eu quero saber de você. E aí, meu Deus do céu? Entendeu muito? Entendeu mais ou menos? Ou não entendeu nada? Coloca aí nos comentários para eu saber. Você conseguiu compreender tudo o que foi falado? Mais ou menos? Entendeu nada? Não tem problema. Coloca aí que agora a gente vai estar conversando, explicando em um passo a passo, para você estar entendendo tudo o que foi falado. Tá bom? Então a gente vai passar esse vídeo e a gente vai explicar ele em um passo a passo. A Kérima foi sinalizando. Kérima, minha esposa, que está participando conosco também, aqui da Semana da Bíblia em Libras. Isso aí. Se você não conhece, assiste a primeira aula que você vai conhecer ela, certo? Assiste a segunda também. E a terceira também. Você vai perceber que ela está presente também no esquenta. É isso aí. Todo mundo está participando do esquenta. Então vamos lá. Vou passar o vídeo aqui e a gente vai comentando, conversando, explicando aí em um passo a passo, tá? O que foi falado, os detalhes aí que foi construído, tá? Muito bem. Ela começa fazendo esse sinal aqui. Olha, se você assistiu já a terceira aula, você sabe que sinal que é esse, tá? Se você pensou que é o sinal de Deus, parabéns. Muito bem. Vai ganhar uma estrelinha no final da aula. Esse é o sinal de Deus. Como faz sinal de Deus? Você fecha todos os dedos assim e levanta o indicador. Fechou todos os dedos, levanta o indicador. E aí você faz esse movimento para cima. Deus. Percebe? A ideia de um ser superior, algo que está além, acima. Deus. Tudo bem? Beleza. E aí depois... Ah, Gisele, mas e aí depois? Qual que é o sinal que ela faz? Dá uma olhadinha aí, ó. Muito bem. Olha só. O que ela faz aqui, pessoal? Aqui ela fala Deus. Ela faz sinal de Deus. E faz Deus te abençoe. Olha, o sinal de abençoar. Então começa com a mão assim, ó. As duas mãos, a forma da mão, configuração de mão. Então começa aqui, ó. Começa aqui e abre, ó. Faz assim e abre. Olha que legal. Olha. Então a frase que foi dita aqui, ó. É Deus te abençoe. Tá? Porque você está direcionando para a pessoa. Deus te abençoe. Legal, né? Ah, Gisele, mas como que eu faria, então? Deus me abençoe. Para Deus me abençoar. Então você vai fazer Deus. E aí você começa aqui de cima, ó. Faz assim, ó. Na sua direção, ó. Deus me abençoe. Que Deus me abençoe. Legal, né? Então é direcional nesse caso, tá? Então a gente faz Deus. Deus te abençoe. Então essa foi a primeira. A primeira frase aí que a Kérima utilizou na sinalização. Tá? Vamos para a segunda? Vamos lá. Segunda frase. Olha, muito bem. Olha só. Ah, o primeiro sinal, pessoal, é considerado, vamos dizer aí, como um sinal muito conhecido universalmente. Muitas pessoas conhecem esse sinal ali. Porque tem uma característica muito peculiar. A sua história é muito conhecida. Que é o sinal de Jesus. Olha. Por quê? Porque faz menção dos cravos que foram utilizados nas mãos de Jesus, tá? Então, ó. É o dedo do meio que você usa, tá? Então o dedo do meio de uma mão toca na palma da outra. Depois toca na outra palma, certo? Então, ó. Jesus. Você faz esse movimento. Olha que bonito. Jesus, ó. Jesus. Vamos lá. Pode copiar, tá? Isso. Jesus, mas eu estou com o celular. Põe o celular do lado. Põe no... Tenta copiar. O importante é dar um jeito aí. Isso. Jesus. Perfeito. Tá? E aí, o que ela quis dizer? Ela foi falar. Jesus ama. Ama. Sinal de ama. Isso. Você com a mão assim, aberta. E vai fechando. Como se fosse pegar aqui no coração, ó. Fechar. Ele ama. Ama quem? Você. Olha que legal. Então, ó. Jesus. Vamos lá copiando, ó. Ama aqui no coração. Você. Legal, né? Isso. Muito bem. Intracional. O que acontece, pessoal? Tem uma outra forma de a gente dizer aí que Jesus nos ama. Tem uma outra forma de a gente dizer que Jesus, ele nos ama. E aí, como que é, Gesiel? Essa outra forma de a gente dizer. Você pode dizer assim, ó. Você pode dizer assim, ó. Jesus. Ama você. Gesiel, mas esse sinal não é um sinal do capeta. Não, 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 não. Não, né? Não. Calma, calma. Vou explicar pra você. Esse sinal aqui, pessoal, é muito usado. Muitas pessoas utilizam porque é considerado um sinal universal. Porque esse sinal aqui, ó. Olha, presta atenção, ó. É a letra I, certo? Letra I. Aqui, ó. A letra L, ó. Faz a letra L. E aqui, ó. Se eu fizer assim, ó. É a letra Y. Então, é uma junção de letras do alfabeto. Que alfabeto? O alfabeto americano, alfabeto inglês, né? Utilizando essas letras. Porque o I é de I, dizendo eu, certo? O L é o de love, dizendo amo, certo? E aqui, ó. O Y é de falar you. Então, é I love you. Eu amo você, tá? Então, a ideia, quando Jesus fala Jesus assim, a ideia é Jesus. Ele te ama. Jesus, I love you, ok? Então, isso é muito legal. É uma forma mais informal de utilizar, né? De dizer eu te amo. Você pode até dizer para a pessoa, ó. Eu te amo. Eu amo você. Você pode até dizer isso, tá? Porque é uma forma mais informal. Um jeito mais informal. Pode usar? Pode, Jesus. Pode, pode. Todo surdo vai entender? Ah, bem provável que todo surdo compreenda, né? Esse sinal aqui. Beleza. Então, vamos lá. Então, Jesus ama você. A gente já aprendeu. Agora, vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos ver o que a Kérima falou agora. Vamos lá, ó. Vamos dar continuidade. Até aí, tudo bem, pessoal? Tá fácil, tranquilo? De boa na lagoa? Beleza. Então, vamos dar continuidade aí. E agora, hein? Será que complicou? Ou tá mais sossegado? Mais suave? Vamos lá, hein? Vamos ver aí. Então, o que ela quis dizer? O que a Kérima quis dizer aqui, ó? Ela começa fazendo esse sinal. Ela põe essa forma da mão e faz esse movimento, tá? Quem assistiu a terceira aula aí, ó. Vocês percebem. Tem muita coisa que a gente já foi falando em algumas aulas aí. Por isso, é importante você assistir maratonar o esquenta, tá? Beleza, ó. Então, a gente faz esse movimento aqui, ó. Tá? É o sinal de culto, tá? Culto. A ideia de Deus no centro e a gente está congregado, reunido, tá? Adorando a Deus. Então, ela fez, ó, culto. E aí, ela fez o sinal de Deus e fez assim, ó. Como se Deus estivesse chegando. Como se Deus estivesse aqui. Deus se apresentando. E depois, ela faz esse sinal, ó. Ela pega a mão e faz uma coxinha, ó. Faz uma coxinha na mão aí, ó. Faz aí. Isso! Beleza. E ela faz aqui, ó. Toca no peito e faz esse movimento. Que significa o sinal de vivo, de estar presente, de estar aqui. Olha que legal! Então, o que ela quis dizer? Ela quis dizer que, neste culto, Deus se faz presente. Uma frase que você pode usar, tá? Então, ó. Neste culto, Deus, olha. Ele se faz presente. Deus está aqui. Ele está vivo. Ele está presente. Olha que legal! Legal, né? Por quê? Porque você pode estar utilizando isso. É frases que você vai utilizar no dia a dia. Frases que você vai utilizar nos cultos aí. Em louvores. Isso a gente consegue utilizar muito, mas muito mesmo, tá? Tá bom! Era isso que eu era para falar, pessoal. Se liga aí, hein? Muito bem. Então, são sinais, pessoal, que a gente consegue utilizar nos nossos cultos, no dia a dia. Isso vai facilitando muito. Facilitando demais, tá? Vamos continuar, pessoal? Tem mais, hein? É, pessoal. Esquenta, esquenta para esquentar mesmo. Esquentar as turbinas. Se você falou, Gisele, eu não sei nada. Eu achei que não ia aprender nada. Olha, esquenta e já está ensinando. Imagine a semana da Bibi Libras. Está chegando, hein, pessoal? Está chegando. Se você não se inscreveu, não marca a bobeira, não. Link está aqui na descrição, mas não se inscreve agora, não. Depois, acabou? Aí você se inscreve, porque tem muito conteúdo legal aqui. Vamos lá. Ó, vou soltar aqui. Vamos ver aí qual que vai ser essa sinalização, essa frase. O que a Kerma está querendo dizer? Vamos lá, ó. Opa. Primeiro ela começa dizendo assim, olha. Pera, deixa eu passar aqui, que aí eu passo inteiro, ó. Muito bem. Sabe o que a Kerma quis dizer aqui? Que Deus escuta a sua oração. Olha. Será? Ah, hum, é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Como a gente fala, a gente explicou um pouco já sobre isso em outras aulas, a gente trata de uma língua. Então, a língua de sinais, ela é diferente da língua portuguesa. A modalidade do português é oral, auditivo. A gente fala e escuta. E na língua de sinais? A gente vê e sinaliza, tá? Então, a cultura surda, ela tem algumas características peculiares, tá? Então, nesse caso, quando a gente fala assim, ó, que Deus ouve a sua oração, a gente fez uma adaptação, tá? Pra que fique mais fácil de compreensão pra quem? Pro surdo, tá? Por quê? Porque quando a gente vai falar a questão da surdez, em outras aulas a gente pode até comentar isso, mas existem vários níveis de surdez. Tem surdos que têm uma perda leve, moderada, severa, profunda. Então, existem alguns níveis de surdez. Mas a gente quer passar o conceito no sentido de que ele não escuta, ele não tem esse recurso auditivo. Então, como que a gente fala Deus ouve, sendo que o surdo não tem esse recurso? Como que funciona? Então, a ideia é a gente fazer essa adaptação pra ficar fácil. A gente vai passar o mesmo sentido, só que com uma adaptação, tá? Então, a gente fez, olha, você, quando você tá orando, quando você tá buscando a Deus, quando você tá meditando, em oração, tá? Então, é quando você tá, ó, orando, orando, ó, orando, tá? Legal, né? Então, quando você tá orando, 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 o que que acontece, né? Aí, a Keryl, ela fez assim, ó, aí ela fez esse sinal, assim, ó. O que é isso, Fidel? Isso aqui, ó. Isso aqui é os sinais, tá? Esse aqui é os sinais. Então, quando você tiver aqui, ó, fazer esse movimento, é de você sinalizando. Você tá falando com as mãos, você faz assim. Olha só, então, quando você tá orando, ó, tá sinalizando, tá? Quando você tá sinalizando, ela fala, Deus, ele vê. Ela faz assim, ó, Deus, ele vê. Deus olha a sua sinalização, a sua fala, Deus tá ouvindo. Percebe que legal? Então, é uma adaptação que a gente faz pra a gente conseguir ser mais assertivo e claro no objetivo que é transmitir a mensagem. Fiz, ó, mas se eu fizer assim, ó, Deus ouve a tua oração, tá certo? Olha, visualmente não fica muito claro. O surdo pode entender, ele pode se esforçar muito para te entender, tá? Pode se esforçar muito, mas não significa que ele vai entender perfeitamente. Perfeitamente, hum, não sei não, não sei não, tá? Então, é importante o quê? Você trabalhe essa questão. Olha só, então, ó, vamos lá, ó. Você, você tá orando, tá? Enquanto você ora, quando você fala com Deus, certo? Olha só, Deus, ele te vê. Certo? E é até interessante, pessoal, que isso a gente pode até utilizar, né? Aquele texto bíblico do Evangelho de Mateus, que Jesus tá ensinando o povo como orar. Ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e você ore a Deus. E o teu pai secreto, ele te ouve? Não, 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 não. Não tá falando de ouve. Fala o pai secreto, te vê. Então, é interessante, né? Porque a gente pode trabalhar essa adaptação. Então, vamos lá, copiando, hein? Vamos lá, ó. Legal, né? Então, Deus ouve a sua oração. Você pode trabalhar que Deus, ele vê a sua sinalização, vê você falar com as mãos. Tá bom? Tá bom, beleza. Então, vamos lá pra próxima ideia, pra próxima frase, né? Que foi citado aqui. Que a gente, com certeza, vamos ouvir falar em algum conto. Em algum momento, em alguma história, em alguma hora. A gente vai ouvir falar. Então, vamos lá. Vamos soltar e vamos ver aí, ó. Olha, e esse aqui, pessoal, será que você conseguiu compreender? Por quê? Porque isso aqui também pode ser utilizado até como um versículo bíblico. Isso mesmo. Pode ser utilizado até como um versículo bíblico. Então, vamos lá? Vamos lá. A Kermann, ela faz esse sinal aqui, ó. A forma da mão assim. E ela solta assim, ó. Ó. Olha só. Ela faz esse movimento aqui, ó. Olha só. Então, ela fala assim, olha. Como é bom. Como é bom. Como é maravilhoso. Certo? Como é maravilhoso. Ela faz esse sinal. Começa assim, ó. Aqui nesse ombro. E vai pro outro. Certo? Significa nós. Ela falou, ó. Como é muito bom que nós, ó. Que nós venhamos estar em união, ó. Junta o dedão aqui, ó. Faz uma bolinha aqui. E como se fosse um alicate, ó. Prendeu. Muito bem, ó. Certo? Então, com bom e com suave é, certo? Que nós venhamos estar vivendo em união. Isso aí pode ser adaptado pelo Salmo, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Você pode falar, olha. Com bom e com suave é, né? Que nós venhamos estar vivendo em união. Ah, gente, mas eu quero saber um pouco mais sobre esse Salmo. Nós temos uma aula completa aqui no nosso canal. Que você pode ver e entender um pouco como a gente sinaliza isso. Mas esse não é o foco. Vamos embora pra sinalização. Vamos dar uma olhada, né? O que a Kerima fez novamente aqui, ó. Como que ela sinalizou. Só pra gente entender. Olha lá, de novo, hein. Essa parte aí, ó. Essa parte da oração, né? Que Deus vê, que Deus ouve, tá? E agora é a sinalização do que a gente falou. É como é bom que nós vivamos em união. Vamos lá, ó. Como é bom. Olha a expressão que legal, né? A gente vai entendendo e percebendo aos poucos. Porque a expressão, ela ajuda muito, tá? A expressão, a expressão facial, corporal, ela ajuda bastante. Então, a gente vai aprendendo isso. Vendo isso. E exercitando, tá? Às vezes, pessoal, a gente fica muito preocupado. Fala, ai, meu Deus do céu. Eu tenho que saber o sinal. Ver a expressão. Ai, fazer calma, 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 calma. Que aos poucos, tudo vai dando certo. É isso aí. Aos pouquinho, vai dando certo. Vamos lá. Vou soltar, vou soltar, vou soltar. Olha lá. Que nós, olha lá. Que nós, olha lá. Estejamos unidos. Ligados. Certo? Interessante, né, pessoal? Então, isso nos ajuda a gente a sinalizar. É frases que a gente vai estar olhando, vendo em nosso dia a dia na igreja. Seja louvor, pregação, oração. Essas frases é bem provável de aparecer. Vamos lá? Próxima frase? Vamos. Vamos lá para a próxima frase. Espero que você esteja anotando, fazendo as suas devidas anotações. Porque isso ajuda bastante. Ajuda bastante na memorização. Vamos lá. Esse sinal você já conhece, né? Esse sinal aí, você já conhece, tá? Não? Olha. Vamos lá, hein? Muito bem. O que a Kerma está dizendo aqui? Ela fez, ó. Deu Deus alguma coisa, certo? Sinal de Deus, você já sabe. Ela fez sinal de Deus. E ela fez, ó. Uma mão assim. Pode ser assim ou assim, tá? Não tem problema. E a outra mão assim, ó. Então, ela colocou, ó. Fez esse movimento, ó. Olha só. Assim, certo? Ou assim, ó. Significa a mesma coisa. Mas o que é isso? O que é isso, Gisiel? É o sinal de cuidar. Olha só. Cuidar. Velar, né? Então, você pode falar que Deus, ele cuida de você. Gisiel, no final, eu posso acrescentar, apontando para a pessoa, para falar que Deus cuida de você? Pode, tá? Não tem problema. Só que esse sinal aqui, ó, de cuidar, esse verbo já é direcional, ó. Está cuidando da pessoa. Hum, Gisiel. Estou entendendo. Mas se eu for falar que Deus cuida de mim, como que eu faço? Você vai fazer, ó. Deus, aí você vira para você, ó. Cuida de mim. Olha. Então, eu posso falar, ó. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Legal, né? Então, a gente pode utilizar isso de forma direcional, tá? Ai, Gisiel, parece que é muita informação. Não, tranquilo. Um pouquinho, você vai compreendendo, vai entendendo. De boa. Vai dando tudo certo. Relaxa. Não se desespera, tá? Para você assistir, ver, rever as nossas aulas. Vai tranquilo que dá certo. Então, o que ela quis dizer? Que Deus cuida de você. Vamos copiar? Vamos lá, ó. Pode até apontar. Agora, sem apontar, ó. Deus cuida de você. Legal, né? Então, vamos lá. Beleza. Agora, Gisiel, eu quero ver. Quero ver qual que é a próxima. A próxima eu fiquei meio complicado, meio assim. Não entendi o que estava querendo dizer. Então, vamos lá. Olha o que a Kerema vai estar sinalizando aí nesse exato momento, hein? No 3, no 2, no 1. Veja o que ela está sinalizando, ó. Olha, hum, o que será que ela falou, hein? Muito bem. Aqui, pessoal, a sinalização dela é dita assim, olha. Vem. Vem. Está chamando, ó. Vem. Não sabia que isso pode ser utilizado na Libras. É. Às vezes tem sinais, pessoal, que a gente usa no dia a dia. E a gente nem sabe, nem percebe que pode ser utilizado em língua de sinais. E é, faz parte da língua de sinais. A língua de sinais, ela é muito visual. Então, tem sinais que a gente já utiliza no dia a dia. E às vezes a gente nem sabe que faz parte da Libras. Por exemplo, se a gente for falar assim, oi. Como que você faz oi? Tem duas formas de dizer oi. Mas tem um que a gente usa no dia a dia. Oi. 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 A gente não faz isso? Então, esse pode ser um dos sinais de oi. Tá? Tem um outro sinal. Ele é pouco usado, mas é usado também. Você faz com a forma da mão assim, ó. E levanta o dedinho, ó. Bem gordo. Assim. E você faz oi. Certo? Oi. Ou oi. Certo? Você faz assim. Mas, normalmente, o pessoal faz oi. Aí, é um sinal que a gente usa no dia a dia. E às vezes a gente não sabe que faz parte da Libras. Um outro exemplo, ó. Por exemplo, você vai falar... Telefone. Como você faz telefone? Faz aí. Como você faz telefone? Isso. Aí, ó. Telefone. Isso mesmo, tá? Porque é um sinal que é considerado icônico, né? Tem a forma. A gente consegue ver a forma aí do sinal. Então, tem muitos sinais que a gente utiliza no dia a dia, que faz parte da língua de sinais, mas a gente não sabe. Mas, uma coisa importante a gente ressaltar aqui, lembrar aqui, a língua de sinais, ela não é gesto, tá? Por mais que ela seja visual, não é gesto. Igual, ah, eu sei tradicional telefone, então eu já sei todos os sinais. Hum, não é bem assim. Porque tem os sinais que são considerados sinais arbitrários, né? Sinais que não tem nada a ver com aquela sinalização visual. Então, é importante a gente saber essas distinções aí. Beleza. Fechando o parênteses aqui. Vamos voltar para o sinal. Ela fala, vamos, 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 certo? E aí, ela faz esse sinal, ó. O dedinho, ela cruza, ó. Cruzou. Meu dedo não consegue cruzar aqui, ó. Só junta aqui, ó. Junta o máximo que você puder e faz esse movimento, ó. Quer dizer, ó. Mas que sinal que é esse, meu Deus do céu? Esse é o sinal de senhor. Senhor. Olha que legal. Sinal de senhor. E aí, o que ela faz? O outro sinal, ela faz esse aqui, ó. Bate. Bate aqui a palminha. Como se fosse bater a palminha. Quando bate, ela abre. Bate, ela abre, ó. Bate, ela abre, ó. Bateu, abriu. Bateu, abriu. Bateu, abriu. Esse é o sinal de louvar. Então, ela está dizendo, vamos louvar ao senhor. Pode dizer, ó, mas... Ela falou, vamos, senhor, louvar? Hum... Por que isso? Porque em língua de sinais, pessoal, tem algumas frases que a gente vai construir, que às vezes a gente vai inverter a ordem, tá? Porque tem situações em que é algumas frases que você vai utilizar primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Tem outras situações que você vai utilizar o objeto, depois o sujeito, depois o verbo. Então, tem várias aí formas de a gente sinalizar. E uma das é essa. A gente acaba invertendo. Quer dizer, como que eu vou saber? Só na prática. Na prática, você vai conseguir ir percebendo isso aos poucos, certo? Então, bora praticar? Vamos lá, ó. De novo, hein? Deu aí? Deu ou não deu? Aê, maravilha, beleza. Então, vamos louvar ao senhor. Percebem, pessoal? Tem muitas frases que a gente já utiliza nos cultos que agora a gente aprendeu em livros. Agora é praticar e já sair dessa aula utilizando elas. Tudo bem, Gisele, mas eu quero agora, nesse momento, Gisele, rever, rever. E é isso que a gente vai passar. A gente vai passar o vídeo da Kerima sinalizando novamente. Preste bastante atenção, porque agora você vai conseguir perceber muitas coisas, tá? Então, eu vou passar o vídeo novamente. Fique ligadinho, porque depois dessa explicação, temos certeza que você vai compreender muito mais do que na primeira vez. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E essas frases nós temos certeza que você vai utilizar em algum momento na sua igreja. Então como que eu faço, Gesiel? Assista novamente essa aula, tá? Pra você memorizar e vai praticando. Uma dica importante, e se você quiser aceitar o desafio, eu quero te convidar agora a te desafiar. Não, é só pra quem e não topa mesmo. Topa o desafio? O que você vai fazer? Pelo menos uma dessas frases que você vai pegar, você vai sinalizar, vai gravar o vídeo, e você vai colocar lá, ó, arroba libras a dois. Aqui, ó, aqui, ó. Vai colocar arroba libras a dois. Lá no Instagram. Então você vai gravar o vídeo, esse é o desafio, hein? Ah, Gesiel, eu quero falar, Deus abençoe. Pronto, faz, Deus abençoe. Ah, eu quero falar, Jesus ama você. Pronto, fala lá. Gesiel, eu quero falar que neste culto, Deus se faz presente. Ou que Deus ouve a sua oração. Ou que é bom que a gente viva unido. Ou que Deus cuida de você. Ou vamos alovar ao Senhor. Não importa. Escolha uma frase grave e posta lá, ó, arroba libras a dois pra gente compartilhar no Instagram. Beleza, pessoal? A nossa aula vai chegando ao fim. Ah, mas amanhã tem mais. Aê, amanhã tem mais. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Esquenta, ainda não terminou. E lembrando pra você, que talvez não viu o início dessa aula, O esquenta são as aulas preparatórias. O aquecimento, o vai dos tambores aí, a preparação pro nosso super, hiper, mega evento que vai acontecer. Dia 12, dia 14 e dia 16 de setembro, que é a Semana da Bíblia em Libras. É isso aí. Compartilha com o geral, compartilha com os amigos, compartilha com os familiares, nos grupos do WhatsApp. E se você não se inscreveu, não marca a bobeira. Inscrição gratuita. Vai ser um evento online com três super aulas pra você. Então, não perca tempo. A gente fica muito feliz que você nos acompanhou até agora, esperou até agora. E amanhã tem mais. Um grandíssimo abraço. Até a próxima. Valeu! E amanhã tem mais. Obrigado.